Vamos que vamos hein galera, só bora Comprei uma skinzinha pra minha Yunjin Lee né, eu devia ter comprado skin full né, só que eu gastei na merda do Trickster né Fui lá e comprei uma skin pra ele, o personagem tava um lixo né, eu comprei antes de ter testado ele né, mas tá um cocô no personagem né Fazer o que? O que ele será que é? Eu não gosto de pirâmide hein, eu já vou falando Eu não sei se o Killer tá perto de mim, se não tá, eu sei que ele tem Iron Maiden né Eu tô exposto, pô, quando eu entrei no armário Só disso que eu sei Tô de redonzão aqui, vou dar um redão no Killer, tô nem aí pra esse Iron Maiden hein Só preciso achar ele primeiro né Preciso achar ele primeiro, cadê ele? Caramba, o coração bate, 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 mas eu não encontro ele não achei Olha ele aqui, filho, é um Lidon Carmo, filho, carmo Vem tranquilo Ok, ele vai dar do... É, ele... É bem que eu imaginei isso mesmo Será que ele vai dar double back? Ele deu double back Eu vou dar um redão nele Caramba, você já me perdeu hein Caramba, que Lidon tonto hein Como que tu conseguiu me perder, filho? Ah, não vai dar tempo Já toma esse redão, filho Ai caramba, esse Lidon é muito engraçado, filho Assim eu não aguento Deu lag hein Nossa senhora, esse hit passou perto, mano Meu Deus do céu Eu vi minha morte agora Ih, ele saiu de mim hein É, ele saiu Parece que sim né Ou ele me perdeu Eu não sei né Porque ele me perdeu ali tão fácil Olha que eu tô de Iron Will Level 2 ainda Nem level máximo Oxi Caramba, ele caiu nesse Nesse olhar fajuto Mano, que Lidon hein Esse matchmaking tá engraçado hein Esse rank reset tá o melhor de todos Tô pegando cada killer bonitinho Tá saindo umas gameplay muito engraçadas velho Aí Esse looping aqui Nossa, mas já perdeu de novo Ah, não é possível Caramba, Lidon Você não sabe olhar pro chão não hein, filho Ver as marcas Que droga, cara Por que eu fui voltar pra jogar o pallet Era só eu ter continuado meu looping Mas que tonto que eu sou hein É que eu pensei que ele não ia respeitar Mas ele não respeitou né Aí foi reto Aí eu ia cair My bad Que burro Agora eu vou tomar facecamp agora Desse Lidon Ele tá puto comigo Ih, tá tiltado Já tá puto Esse já Eu já entrei na mente do killer já Só por conta do Redom O cara já ficou Já acabou com o psicológico dele Você é louco Eu preciso subir meu rank urgentemente Tá doido Tô no rank muito baixo Meu rank tá patético Nossa senhora Mas pelo menos tá pegando umas gameplay engraçadas Já compensa por estar nesse rank aí embaixo Ele tá muito puto mano Olha isso Ele tá na frente do Que isso filho Karma Salva aqui Salva aqui A Meg vai vir A Meg é corajosa O Bill Não espera muita coisa dele não Mas a Meg vem Ó Ó Ó Isso Valeu Meg Isso mesmo Obrigado Meg E o Bill Ainda tomou o hit Tentando cegar o cara Esses caras jogando É a melhor parte de todas Ele vai me tunelar É Que de corno Véi Olha pra você ver Ah mano Por que eu não fui pra parte Eu não sei lupar nesse mapa Esse 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 Mapa Eu não sei lupar nele Nunca Nunca vou prender Porque eu não jogo Nesse mapa direito Quando eu jogo É mais de killer Né O mapa Pra mim Que é meio estranho Cara Vai me tunelar Hein Tudo por conta De um redão Ai Tudo por conta De um redão Tudo por conta De um redão Calma Não precisa Bater Calma Que isso Nossa Por que você está Tão estressado Só por conta De um redão Só E um loop De 3G Que isso Nem é tanto Assim Nem te Beg eu dei Por que você está Tão tão tiltado Assim Está camperando Tranquilo Tranquilo O outro O outro Está exposto Eu tenho certeza Ele está fazendo Armário Se eu não estou enganado Sabia que ele Estava dentro Do armário Que eu vi Ele entrando Só que eu não falei Não Eu falei Deixa ele Vai Eu acho Que ele não Vai vir Mas ele veio Quando você Vê Que os caras Estão A página Estuna Mais Estão vendo Isso Esse bug Eu já Não estou Mais aguentando Está Passando Gameplay No canal Você já Não saiu É louco Toda hora Fica bugando O que Não está Mais estudando Quer dizer Às vezes Estuna Às vezes Não Estuna Não Entendo Nada Desse jogo Esses Bug Cabuloso Ele quer Me tonelar Ainda Tudo por Causa Do redão Não Estuna Agora Pronto Agora Esse Já era Esse Não dorme Mais Esse Entrou O T-Bag Na mente Está Ele Esqueceu Do Outro Que Estava No Chão Acho Que Foi No Cara Estava No Gen Ali Isso Mesmo É Tinha Um Cara No Gen Ali Pensei Que Ele Não Tinha Me Visto Ele Foi Direto No Cara Do Gen Acho Que Era Meg Eu Acho Quase Uma Certeza Que Era Meg Quase Uma Certeza Que Era Meg Olha Que Sorte Só Agora Que Eu Fui Perceber Peguei Uma Chave Dentro Do Baú Ai Que Fraude Cara Vai Terminar O Gen Aqui Né A Meg Foi De Gancho Ô Loco Já Acabou Outro Caramba Veio Olha O Time Sabe Qual A Charrete Quero Fugir Na Frente Dele Quero Salvar O Cara E Fugir Na Frente Dele Espero Que Alguém Vai Colhe Lá Para Salvar A Meg Né Velho Espero Mesmo Espero Que Alguém Salve A Meg Porque Eu Estou Machucado Quem Tinha Que Salvar Era O Adam Mas O Adam É Cagão Ele Não Vai Salvar Nem Ele Está Aqui Abrindo Portão Cura Cura Isso Muito Obrigado Acho que não dá tempo de salvar a Meg não Estou muito longe Tinha que achar alguém para me healar Agora ele vai Será que ele tem noed Eu não quero descobrir Não Eu não vou morrer por aleatório Nem ferrando Nossa senhora Tomar um ritão E o cara tem noed Nossa Ele está na frente do gancho Não dá para salvar Nem ferrando Foi mal Foi mal Foi mal Ah Ele não tem noed Não Cadê a Hatch Eu vou salvar o Adam Ele caiu agora Espero que eu ache a Hatch Tem que estar aqui pertinho do gancho A Hatch Nossa Ele está na frente do gancho Segura É um segurança de gancho Olha lá Que Lidion Bonitinho Bonitinho Calma Calma Eu tenho chave Me segue Eu tenho chave Meu Deus do céu O cara não veio Espero que tenham curtido Então o vídeo A gente se vê no próximo O cara vai morrer Obrigado a todos Que assistiram E até o próximo vídeo Fui Forte abraço Fui Eu tenho chave Fui 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 E aí